Chegou o dia da mudança profissional da sua vida, Black Friday ou Azulejista. Meus três cursos num só pra você por apenas R$197,00 e você ainda pode parcelar isso em 12 vezes, meu amigo. Por menos de R$21,00 você vai ter todos os cursos do Azulejista. São mais de 240 aulas que você vai assistir no seu aplicativo no celular. Você vai ter assessoria comigo, vai ter nosso certificadão topzera por apenas R$197,00 parcelado em 12 vezes. E você acha que acabou? Não, meu amigo. Isso aqui é a Black Friday. Em 2025 eu vou ter um módulo sobre porcelanataria. E pra quem comprar na Black Friday, agora o curso em 2025 sai pra você de graça. São quatro cursos por R$197,00 parcelado em 12 vezes. Você tá esperando o que, meu amigo? Clica no link e vamos!